Muita atividade em que o Johan do YouTube tá passando em via... Yeah É a tropa Like, can they speak? Yeah, yeah Uh Dineco Cartier Yeah Ela quer fudir Jugu Tchou de Versace Dineco Cartier Ela quer fudir na nave Ela gosta de perigo Yeah E ela quer fudir Com um bandido Jugu Tchou de Versace Dineco Cartier Ela quer fudir na nave E ela quer sentir perigo Yeah E ela quer fudir com um bandido Me viu no baile de AK Yeah Ela é só fada Não para de rebolar Faz de tudo pra minha atenção Vai lá ganhar Ela quer me dar Sabe que eu sou bandido Tô strip de Nike Santajado de Paco Rabanne O peito abusado Quero sua amiga que tá do seu lado Precisa linda Fica de quatro Eu tô cercado de luxo Sou bandido criminoso Tá se chamando meu nome Eu sou da tropa do curto Se amarra no bandido Esse clima é perigoso Giro pela favela Tô parecendo famoso Hoje eu tô de nave Merrondo de Versace Ela quer fudir Levei ela pra base Chama as suas amigas Pra fazer homenagem Porque minha tropa gosta de uma sacanagem Hoje eu tô de nave Merrondo de Versace Ela quer fudir Levei ela pra base Chama as suas amigas Pra fazer homenagem Porque minha tropa gosta de uma sacanagem Brilhando ouro 750 no pescoço Preto muito chique Todas elas tá de olho Tô muito enjoado Calando os invejoso Todo fim de semana Eu tenho o D2K No bolso Sempre avançado Minha tropa só para os astros Esquema 4-3-3 Nós só joga avançado Pano caro Whisky caro Tudo isso pra nós já é fato Tropa do moço tá na pista Se brechar vai levar aço Pitbull do Mass Saudades tô 22 Pra amenizar meu fiel Aperta mais 2 Eu tô muito chique Mas não chega a ser escrito Todas essas putas Quer vir me provar um pouco Tô fudendo essa pusta Uma uva tá ao mel Fiz ela gozar gostoso Que ela foi no céu Menor correria Eu faço o meu papel Fica com Deus meus cria Que se encontra lá no céu